Hoje cedo Rolou fortes, fortes, purpurina E o sorriso dessas mina Só me lembra a cocaína Em 5, 5, abre em 5 Beleza, aqui é o Kukuk Mais um vídeo pra vocês aqui Eu tô falando sobre vocês A como editar vídeos no seu celular Qualquer vídeo, foto, qualquer coisa Primeiro de tudo galera Primeiro de tudo Na play story Isso é isso Escreve Eu vou demorar a hora do caralho Que demora, não carrega essa merda Não sei se a minha net caiu Não sei se a minha net vai cair Ou já caiu Então fudeu, fudeu, fudeu KineMaster Ó, tá vendo mano? Não caiu não Tá bugado só Então Não me culpa de nada Aí ó Vocês escrevem KineMaster Aí vocês baixam Esse aplicativo Estudio Wish Quando vocês baixaram Vocês abrem Né? Que é o lógico Aí vocês clicam aqui E aqui Saltar Aí você chega aqui Aí que é Browser de Bitmedia E escolhe um vídeo Deixa eu Escolhe um Vídeo Deixa eu ver aqui Esse aqui ó Like Se inscreva Que meu amigo fez pra mim Aí você pode chegar aqui Colocar a camada E colocar um texto Inscreva-se Sei lá Compartilhe Aí eu ponho Da mesma cor aqui do vídeo Cor do texto Você escolhe um tipo Aqui ó Maximiza Bota aqui embaixo Bota ok Bota play Aqui ó Aqui dentro do começo Pessoal É só É só É só bem pequenininho Não diga Vai buscar efeito Vai buscar efeito Vai buscar efeito Viagem Ok Você nunca vai deixar isso Vídeo É só É só É só É só É só Ó Vocês verem aqui ó Basicamente galera É isso Então se você está assistindo o vídeo Muito obrigado Deixe seu like Se eu gostei Se quiser que eu faça alguma coisa Você diz aí nos comentários Que eu gostei galera Então Falou Até o próximo vídeo Hold up Tchau 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 Tchau